Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo diferente no canal e hoje nós vamos ler aqui as histórias engraçadas dos inscritos, parte 2, eu já fiz um vídeo desse no canal e vocês gostaram muito, então estou aqui e, gente, as histórias foram enviadas pelo meu servidor do Discord, então se vocês ainda não estão lá, clica aí no link da descrição e entrem para participar de mais vídeos como esse, então já deixa o seu like e bora lá para a primeira história Bom, gente, a primeira história aqui é da Nashu, Nashu, então vamos lá Era um dia normal e eu e minhas amigas fomos jogar Tower of Hell e uma das minhas amigas teve a ideia incrível de se vestir de bacon, de bacon hair e a gente virou os bacon hair e a gente criou a família de bacon hair estilosa Mas uma amiga minha não colocou o corpo certo e a gente chamou ela de bacon hair magra a que comia alface Gente, ela deixou a foto aqui Gente do céu Não, as skin dos outros ainda está maravilhosa, né, gente? Mas tadinha Tô desnutrida, pelo amor de Deus, me dá um Big Mac, eu não aguento mais comer alface Bom, a próxima história aqui é do Lucas, zero, underline, enfim Um dia eu estava jogando Tower of Hell e eu estava subindo a escada e toda hora eu entrava dentro da escada e eu fiquei, ué Oxi, gente, como assim? Nunca aconteceu isso comigo, gente, já aconteceu com vocês de entrar dentro da escada comigo, não Oxi, gente Gente, a próxima pergunta aqui é do Dá ou do Ah, eu estava no MIP de madrugada Aí do nada o PC desliga e eu ligo de novo Tá, tudo bem, normal, né? E entro Aí eu dou TP no meu amigo e aí eu peço pra ir Cal porque eu estava com medo Quando eu fui Cal com ele, estava só escutando uma respiração Aí eu saí da Cal e fui jogar Tower Lá estava um menino me perseguindo a cada jogo que eu entrava Eu fiquei com medo e tal Então eu saí do jogo e fui dormir Quando eu acordei, minha conta não estava mais lá no Roblox Então já que eu coloquei meu e-mail e tal Opa, gente, calma aí Então eu entrei na conta, aí estava com um A de estranho Ela disse, eu sou uma pessoa estranha Oxi Me mandando coisas e tal Então eu chamei meu irmão porque era em inglês e tal Depois disso eu fui jogar na boa com o meu melhor amigo E ele perguntou se tinha alguém me perseguindo E eu falei que sim Aí eu explicou que era a troll do Roblox Aí eu fiquei muito brava Isso foi em 1º de abril de 2018 Gente Não, se a pessoa, tipo, não fala nada na Cal Eu ia ficar ué Tipo, como assim? Nossa Mas eu não sei se eu cairia, gente Eu não sei Mas, meu Deus Ela deve ter se assustado bastante, gente Imagina ser perseguida pelos jogos, assim Do nada Ai, gente, vamos lá A próxima aqui é da Helena, gente Que é dona de um UFC meu Do Babies do Giannati Então um salve, um beijo Uma vez eu e minha amiga fomos jogar Roblox E a gente foi zoar no Mep City Gente, quem nunca zoou no Mep City, né? Tudo bom, Mep City, Mep City, enfim Aí eu tive uma brilhante ideia Lá vem, lá vem, gente Se vestir de Dolly Começaram a mandar as pessoas virarem Dolly Gente do céu KKKKK As pessoas começaram a cantar Dolly com a gente Começaram a zoar E depois a gente começou a perseguir as pessoas O legal é que tinha duas pessoas se declarando uma pra outra lá E a gente foi e começou a perseguir as pessoas Foi muito bom Tem o print aqui se quiser Eu preciso ver esse print Gente, olha isso Meu Deus, o bonde dos Dolly, gente Gente, saudade de jogar Mep Meu Deus, olha só isso Imagina Imagina se o Severo inteiro começa a virar Dolly Tudo bom A próxima história aqui é da Monique Fernandes Eu em um dia me vesti de hacker no Adote Me Para trollar a minha irmã Como ela é pequena, acredita em tudo Aí eu fui lá onde minha irmã estava E fiquei perseguindo ela E ela foi lá e me chamou Falando que tinha uma pessoa estranha no Adote Me Que no caso era eu Gente, tadinha Com a própria irmã Meu Deus, gente Tadinha Aí eu falei que era o maior hacker do mundo E falei também que ela ia ser hackeada Gente, um minuto aqui que eu preciso falar Que uma amiga minha Tipo, lá em 2017 Ela fez a mesma coisa comigo E ela dizia que aquele hacker que estava lá Era o maior hacker do jogo Eu fiquei com muito medo, gente Eu juro Então, eu entendo ela Continuando A internet aqui em casa estava ruim naquele dia Então o jogo dela começou a travar muito E eu falei assim Vixe, Mari Você foi hackeada por esse hacker Gente Ela começou a chorar E a minha mãe ouviu que ela estava chorando E falou lá da cozinha assim Mariana, tu tá chorando? Eu fiquei com medo de levar a bronca da minha irmã Falar se estava chorando ou não Até hoje ela fala que vai se vingar Essa foi a história Manda beijo Um beijo Gente, coitadinha da irmã dela Meu Deus do céu Foi um pouco errado Mas deve ter sido engraçado Gente, a próxima aqui é da Lalinha Ela mandou assim Bom, eu e minha amiga A gente foi jogar Pizza Place E a gente se vestiu de elefante e girafa E a gente começou a dançar E umas meninas brotaram E começaram a dançar E falar com a gente Mas só uma menina apareceu na print Gente Isso não é normal Não é mesmo? Imagina o povo lá Você tá de boa no Pizza Place Do nada Ver um elefante e uma girafa lá cozinhando Muito bom, muito bom A próxima aqui é da Lilica76 Eu estava no Adopt Me Adopt Me de Boas Tava com sorvete na mão Na vida E olá, né Aí do nada Brota uma menina do meu lado Vestida de planta Oxi De planta Aí ela começou a falar francês Eu acho Eu acho, né Fui traduzir O que era Que ela tinha falado Eu tô vestida de planta Mas Planta E você E tipo Sem entender nada Do porquê ela falou isso pra mim Essa foi uma história maluca Manda salve Um salve Gente Tipo Do nada A pessoa chega dizendo Que é uma planta Assim Tipo Oxi Eu ficaria bugada também Gente Meu Deus Então gente A próxima aqui é do Black Ou da Black Acho que é da Black Eu tava de boa Jogando Tower of Hell E acabei tendo uma ideia Eu saí do jogo Coloquei a roupa mais bugada possível E entrei em um jogo aleatório E comecei a falar Eu gosto de batata Batata frita Eu gosto de batata Gente do céu Dançando E uma garota começou a dançar E cantar a mesma coisa As pessoas ficaram fazendo a mesma coisa E fiz vários amigos Olha aí gente Tá vendo A música da batata faz amigos E o pior é que um dia Eu já vi inscritos no mapa Cantando e dançando lá A música da batata E eu tava numa conta secundária Aí eu não fiquei Falei nada Eu só fiquei observando Desde lá gente Dançando Vocês arrasam hein Gente a próxima aqui é da E lá Então Um dia eu estava jogando Tower de boas Gravando o desafio Com minha amiga Para o canal dela Meu Deus Tem um cachorro Vivando aqui Tá continuando E do nada Abrotou uma menina Do meu lado E começou a falar Chinês né É chinês e japonês Não sei Que língua era Mas ela falou comigo né E como eu sou lerda E muito nobe Eu fui no tradutor Ver o que ela falou E adivinha o que ela tinha dito Ela disse Você é uma Anta amiga Nossa desculpa Eu não posso rir Mas é engraçado hein Eu revoltada Fui para o Adopt Me Para tentar ficar de boas E a menina brota do nada E me rouba Ladrão Gente Como assim Nossa Tá gente Que é aleatório Chega uma pessoa Mas eu acho que ela não fala Chinês e japonês não hein Ela estava querendo te perseguir Eu tenho certeza que é isso gente Arrasou A próxima aqui é do E Gabriel né Youtube Então né Oi Nath Eu estava bem playando né Jogando meu Minecraft Aí Até que aparece uma notificação do Insta E eu vou ver É um grupo super legal da Nath Entrei né Por curiosidade Aí disseram que eu gravar um vídeo com você E eu fiquei tipo Uau Mas essa não é a história Hehehe Logo depois eu encontrei a Germany Girl E a Chris Jogando Roblox Que incrível né É Muito incrível Então aí eu fui dormir Quando me acordei O vídeo já tinha saído E eu pareci do nada No meio do vídeo Do vídeo Do vídeo E também tem um relato do Roblox Eu estava jogando sério no Tower Aí eu ganhei um blue e ralo Do nada eu fiquei tipo Uau Gente Uma pena que o Tower tirou os ralo azul né Tô triste Ralo e alo Tanto faz Enfim Gente Que história maluca Tudo bom A próxima aqui é da Ironeikuri Acho que é assim que se fala Uma vez eu estava bem plena Jogando Tower of Hell Bem nova Óbvio Nossa Aí eu fui pular no bloco Mas tinha um negócio brilhoso Que mata Eu buguei E meu corpo saiu voando Até o fim da torre Mas antes de resetar Meu corpo encostou no portal De ativar o acelerador E eu fiquei o dia todo fazendo isso E ninguém sabia como estavam Ativando o tempo Porque quando você morre Não mostra o negócio Que mostra as fases Onde as pessoas estão Do nível 8 Eu fui pro 38 E em um dia fazendo isso Manda beijos Gente Beijos Eu tô chocada Pera Quê Como é que ela Não gente Não pode ser possível Se bem que agora Não precisa nem encostar no portal Só de você encostar lá em cima Você já ganha Nossa gente Que buguei Eu nunca vi Nossa Tudo bom Eu falando tudo bom A cada final de frase De história Vamos lá A próxima é da Magiong Acho que é assim que fala seu nome Um dia Eu estava em um servidor VIP E apareceu um bicho Do camping No tower E não era player E ele começou a vir Atrás de mim Mentira Gente O bicho do camp Acho que é daquela historinha Deve ser Gente Que estranho Tudo bom Nossa Gente Vocês gostam de tower Eu reparando que todas as histórias Tem tower Então vamos lá Para a próxima Mas é muito bizarro Essa do bicho Assim vir E começar a correr Atrás de mim Bom gente A próxima aqui é do E é do Oi Nath Pandinhos E editores Oi Então Eu estava de boas Eu e o meu link Aí eu entrei no meu link Que era o server VIP do Thor Da Nath Aí eu devia quem estava lá Nath E eu fiquei muito feliz na hora Aí quando eu pisco Fui banh Gente É que tipo assim Quando eu estou jogando Às vezes O server buga Ou sei lá Dá alguma coisa Que eu tenho que reiniciar Enfim Meu Deus Tudo bom Mais um salve Para o Edu Gente A próxima A próxima aqui é do Hayon Matando A MS Não sei o que é isso Mas enfim E o título Essa história tem um título Gente O hacker do tower 11 do 5 de 2020 Página 1 Parte única Roblox Um dia Eu estava lá jogando tower E tals Mas umas horas Entrou um cara no Roblox Falando Eu sou hacker E vou hockear vocês É Tem muita gente que faz isso Mas uma certa hora Ele ficava falando isso Toda vez Até que apareceu Ah gente Eu já aconteceu isso comigo No tower Um carinha ficava grudado em mim Continuando Mas uma certa hora Ele ficava falando isso E toda vez Até que apareceu uma telinha Escrito O jogo foi quicado Por Espere 4 minutos Tá Eu esperei 5 minutos Mano E eu está Opa gente Eu entrava em qualquer servidor E não ia Aparecia a mesma coisa Eu só queria jogar Esperei mais um dia Depois daquilo Minha conta foi hackeada Eu estava no nível 20 Esperei mais um dia E entrei em contato com o Roblox Minha conta foi hackeada de novo Enfim Nossa gente Tudo bom? Já aconteceu isso De um carinha Tipo Eu estar no tower Gente E ele ficar meio que Dando TP pra mim Sabe Tanto transportando em mim Como se tivesse grudado em mim E ele ficava falando Vou hackear você Eu fiquei com um pouco de medo Mas nunca chegou a acontecer nada Gente Credo Mas ok gente E vamos aqui Para a última História Que é do Iguga Mero Oficial É Ah não É Igugamer Oficial Gente Não sei nem falar o nome Eu estava na Adopt Me E entrou um menino Vestido de Coca-Cola E falou Quer namorar comigo? E começou a dançar Eu fiquei sem entender nada E falei Desculpa Eu sou muito nova Tudo bom E ele saiu gritando Ah que triste Eu não entendi nada Manda beijo Nath Um beijo Gente Que loucura As declarações aqui No tower Gente Nesse vídeo Tivemos Hackers Bicho do camping Bugs O que mais Gente Teve tanta coisa Nesse vídeo Se você quiser Parte 2 Comenta aí Deixa o like E se inscreva Aqui no canal Pessoal Então é isso E até o próximo vídeo Tchau Oi pessoal Estou aqui no final do vídeo Para convidar vocês A se tornarem membros Aqui do canal Bom É só você clicar aqui Nesse botão Do seja membro Que vai aparecer Todos os benefícios Que vocês podem ter Pagando 8 reais por mês Vocês podem pagar Pelo saldo do Google Play Por cartão de crédito E por mercado pago E são vários benefícios Então Se você quiser Dá uma conferida lá É isso E até o próximo vídeo